Só pra vocês saberem, o vídeo é com pneu original, tá? Filhinho, Target Race, upgrades continuam, dessa vez nós vamos trabalhar na exaustão das crianças, então vamos instalar o Akrapovic Full na 636 e vamos voltar na Elvira, o coletor original, com a ponteira Carbox, que eu fui buscar lá, a F632, eu acredito que seja esse o modelo de lançamento deles, se não for esse nome é só você chegar lá, falar com o Rogério, com o Carlos e falar, eu quero igual a do Durval que tá no vídeo aqui, você também vai conseguir. Aliás, aproveitando aqui, se você tiver qualquer problema com computador, notebook, celular, qualquer coisa do gênero, HFW Informática, manda pra eles lá, viu? Travou aí? Deu ruim? HFW Informática, o contato tá aqui, o Rick também, chama eles lá, que eles têm assistência, vão ajudar e vão resolver o seu problema. E aqui nós estamos limpando, eu tô usando produtos do João, e aqui é o Full, tudo desmontado, nós vamos deixar de mais ou menos pelo, pra ficar bonitinho. Se deixar de ficar bonito, não muda nada a performance, mas ele fica bonito. Primeira coisa que você faz, não use cheio pra abrir a caixa, mas eu já sei mais ou menos aqui como é que ele fez, então eu passei superficialmente, para que não danificasse o mesmo. Veja aqui, ó a sacolinha, ó, eu pedi duas inclusive pra ter mais uma, se liga, agora eu posso abrir. E tem o DB Killer, o Flauta, ó, que luxo. Se liga, Padre. Porra, que levinho. Luxo, né? Luxo, hein? Luxo, né? Ó, Link the Pipes, coletor original montado, perceba como ele avança aqui, ó. Isso a clapa, ouvi que não faz. E tá limpo porque, te limpei. O João deixa mais zero que eu, mas eu deixei zero também. Ó, o nome é esse aqui, ó, eu não vou falar, porque vocês vão achar que eu tô tirando uma onda, mas nós vamos passar o Q800, que é o quê, Padre? Ele é anti-cisalhamento e anti-emperramento. Perfeito. A luva. Caraca, agora que eu ia falar, eu ia falar isso agora. A luva, imediatamente, pelo amor de Deus. Maravilha. Agora vai, agora vai. Aqui tem a juntinha, não precisa, do sprayzinho. Aí sim, hein? Aqui tem a juntinha, não precisa, do sprayzinho. Cadre, cadre. Cadre, cadre, cadre. Caraca. Um clico. Acho que isso ficou legal também. Agora eu gostou que deixei o barulho ambiente. Eu vou manter o barulho ambiente. Não tem musiquinha aqui não. Não é Sportify. Deixa eu mostrar uma diferença aqui rapidão. Olha só. Dessa aqui, a minha 36, para essa aqui. Porque esse aqui também é original. Olha a diferença. Olha só. Olha só. Instalado. F632 da Carbox. Link e escape. É simultâneo. Porque eu já vou passar as tampas da GB para essa aqui já. Abraço Rick. RSI. Chega uma etapa da montagem que a luva sai. E fica apenas a mão. Você vê que esse símbolo aqui, lá na Caranagem refletindo, é um joia. Que é para você deixar seu like. Você gostou desse pedido assim, dessa forma, né? Você consegue ver o ouvinho refletindo ali? Ah, bom. Você consegue me ver também? Ah, então tá bom. Tudo certo. A galera quer saber, tem torque aí? Tem, tem sim. Ah, é isso que a galera gosta. Você viu aquele vídeo que eu te mandei da Moto3, lá os caras montando tudo? Da KTM. Eu mandei para o Belo e ele falou, pô, pensei que é o Ricardo montando. Não dá nem para ouvir. Nossa, agora que eu ouvi, pera. Silêncio, silêncio, não respira. Não respira, rapaz. Nossa, tipo, a galera não vai conseguir ouvir em casa. Maravilha. É bom que os caras curtem assistir, Padre, é como se fosse uma aula, mas você com as duas mãos assim, os caras já não enxergam mais a aula e começa a ficar um pouco complexo. Não, não, não. De acordo com a rotação. É isso aí. Maravilha. Aí sim. A mão é cirúrgica. Entendeu, Alvinho? A trava. The security. Olha, ali, ó. Aí, ali que passa. Los fios del escapamento. O padre, só recapitulando aqui. Esses cabos aqui, então, eu falei errado. Conforme o RPM é acrescido no painel, ele regula a válvulinha ali, é isso? É, com a rotação baixa ele fecha a válvula de escapamento e quando a rotação sobe, ele abre a válvula de escapamento. Luxo. Olha só, padre. Vai ter que soltar a roda para ir com a roda para trás para sair. Você está brincando. Mas que maldito, hein? Saiu. Saiu. Aliás, outra coisa, padre, que é interessante. Você sabia que se você tentar soltar a suspensão aqui, você tem que arredondar o catalisador? Ih, caraca. Gago. É que o padre me assustou aqui agora. Pera aí. Você sabia que se você quiser trocar o amortecedor? Mas vamos fazer. Os caras colocaram o parafuso para o lado do catalisador. Aí você tem que tirar o catalisador para conseguir puxar o parafuso. Por que não ao contrário? Sabe dizer? Por que não é para você ficar trocando o amortecedor? É que você é o racing. Ah, tá. Bom, tivemos que desmontar quase a moto inteira, né, padre? É, teve que tirar todo o kit aqui, lateral de carenagem, para dar acesso ao escapamento. Luxo. E isso aqui? Isso aqui é novo? Isso é canister. Ele pega todos os vapores de combustível do tanque, filtra e joga de volta no coletor de admissão. Mas quando for para a pista, vão sacar ele fora, né? Acabou. Não existe mais. E o pezinho aí? Nasceu. Nasceu. Caralho, é pesado, hein, velho? Bom, junto disso aqui, tudo que está acontecendo, nós vamos fazer também a substituição já do amortecedor traseiro. Aqui, férios. Vai um pouco para o lado. Não, está pegando aqui. Talvez. Tem que ir. Tem que fazer nada. Talvez está tudo certo. Talvez eu ia falar algo aqui, padre. E, de repente, talvez está tudo certo. Olha aqui. Olha aqui, baixo, por favor. Aí. Agora, eu vou dar uma levantadinha na roda e você... Espetalhe. Vê se está alinhado. Está alinhado. Está alinhado pela câmera, estou vendo já. É só o alinhado pela câmera. É só o alvore ter vontade. É só o alvore ter vontade. Aí é Alves. Já era. Olha a altura, sempre que ligou ou estava o outro. Luxo. Luxo máximo. Agora vamos meter um torque. Um 10,35. 35 Corta ou deixa? Não faz Acho que um 35 vale a pena manter, né? Aí Os caras gostam do 35 35? Gira mesmo assim Ah, eu fiz Voltar um pouco aqui Ó, Varu Preciso, agora que você apoia aqui os canos Ó Já dá pra colocar as molas já Aí o resto ele encaixa com a mola Vamos lá time Suspensão instalada Escapamento limpo luxo É Valdomiro Nós que limpou Tem esse tio Guedinho aqui Mas não desabou, né? Então aqui ó, essa ponteira aqui é uma Krapovic, tá? Ela tava meio destruída A Carbox restaurou, então se você tem uma ponteira Precisa de uma restauração luxo A Carbox faz, então ó Essa aqui é uma Krapovic restaurada A parte da ponteira E o full, ó Ó o espaço que dá aqui ó, tá vendo? Você viu como é bem mais pra trás, ó Por quê? Porque aqui depois vai vir um complemento de radiador também Dá duas aí Padre Filhinhos Chegamos ao fim de mais um vídeo Na Target Race Estamos fazendo aos poucos, com carinho Curtindo o cara quilômetro O que foi feito aqui? Tempas da GB Que é obrigatório pro campeonato Inclusive serve também com uma boa proteção Os sliders da RSI estão chegando Quem acompanhou os históricos já viram até Que vai ter o login DC Eu já aproveitei e coloquei essa tampa de óleo aqui Que é da RSI também Escapamento full agora da Krapovic Pra dar Depois a gente pode até passar uma motina Pra dar uma olhada O que que veio Não passamos lá Origins Mas vamos passar já com o escape Que daí já fica luxo também Já compara com a Angelina E a suspensão A olhinha Tio Guedinha máximo Ó Alinhamento total E é isso aí filhos Deixa o like Pra gente continuar os vídeos de oficina Que você gosta E aguarda Aguarda que a Anastasia Tá indo de vento em pouco É isso aí